Atenção à distância entre as portas e a plataforma. Atenção à distância entre as portas e as portas. Atenção à distância entre as portas e as portas. Atenção à distância entre as portas e as portas e as portas. Atenção à distância entre as portas e as portas e as portas.